Mano, eu que tava de boa no Blockstruits e do nada o Lozão me chamou pra ir pra uma trade. Só que mano, ele me chamou pra ir pra uma trade no momento que eu tava meio sem fruta naquele dia. E as únicas frutas que eu tinha no momento ali no meu inventário era uma Spirit e uma Dog. E mano, ele colocou uma Leopard no meio da trade, velho. Eu fiquei muito triste que eu não tinha fruta pra poder trocar por essa Leopard. E infelizmente ele acabou pulando da cadeira, mas mano, eu não esperava que isso daqui ia acontecer. E mano, tinha um cara aqui andando meio estranho pelo mapa com a skin do Ripindra. E o nome dele era ADM007. Depois disso aí eu fui fazer trade com o inscrito, que ele tava pedindo muito uma Quake. E mano, eu fui sair pro lado de fora aqui pra ver o que esse ADM007 fazia. E ele veio andando muito devagarzinho. Chegou até a ser bastante engraçado, quando do nada ele começou a virar Buda, gente. E quanto mais ele se transformava, mais alto ele ficava. É sério, olha isso. É sério, galera. Eu nunca vi um administrador fazendo isso no jogo, mano. Você já viu algum ADM fazendo isso?